Olá parceiros, dando sequência aos nossos vídeos do Educacional Cloud, hoje vou mostrar para vocês a parte final das ocorrências, onde vocês vão conseguir e como vocês vão conseguir fazer o lançamento da ocorrência de forma individual, marcando mais de um aluno, e como os professores fazem a ocorrência através do lançamento da ocorrência, no caso, através do diário de classe. Então vou começar aqui mostrando pela visualização do professor, lembrando que ele também consegue fazer o lançamento de ocorrência através do aplicativo, tá? Então aqui estou dentro do diário de classe da disciplina de artes, vou clicar aqui no ícone das faltas, onde eu consigo lançar as faltas, que é sempre essa coluna de ausente, tá? Como eu consigo lançar aqui as ocorrências. Então eu tenho aqui a ocorrência que eu havia criado, conforme eu mostrei no nosso vídeo anterior, e se eu mantiver aqui o meu mouse em cima da abreviação dessa ocorrência, eu sei que essa de número 1 é não entregou tarefa de casa. E aí para o professor realizar o lançamento, lembrando que essa tela é de uso exclusivamente do professor, basta que ele selecione os alunos que ele quer, mediante a ocorrência que ele quer. Então vamos supor que do Mike eu queira dizer que realmente ele não entregou a tarefa de casa, e fora isso ele fez o uso do celular durante a aula. Então vou marcar esses dois itens e vou clicar no gravar. Vou confirmar aqui a aba na parte superior, ok? E assim eu já tenho a minha ocorrência lançada, perfeito? Isso da parte então de acesso dos professores. Agora como que a coordenação, que é geralmente a coordenação que faz o lançamento individual, como que ela vai fazer esse lançamento de ocorrência? Então, seguindo aqui no nosso menu de orientação, você vai se dirigir aqui dentro do campo cadastro, tá? Para o item ocorrências. Então, orientação, cadastro, ocorrências. Aqui você consegue filtrar nesse retângulo de borda azul, você consegue filtrar ocorrências que já existam, tá? Então vou colocar, por exemplo, o atraso aqui. Então tudo que estiver relacionado ao atraso vai constar aqui para mim, ok? E aí para eu lançar, ou seja, criar uma nova ocorrência, é muito simples. Eu vou clicar aqui em ocorrência por aluno. Vou dizer qual que é a ocorrência que eu quero lançar. Então vou colocar aqui, por exemplo, que eu não entrego a tarefa de casa. Aqui a data da ocorrência. Por padrão ele pega a data do computador, tá? Vou clicar aqui, tá vendo? Nesse campo aluno, vou clicar no botão selecionar. Vou dizer de qual turma que eu quero selecionar o aluno. Lembrando que se o coordenador estiver associado dentro do estúdio, ele só vai ter visualização das turmas barra disciplinas que ele estiver atrelado, tá? E aí aqui eu vou dizer para quem que eu quero lançar essa ocorrência. Eu vou marcar aqui para o Peter. E se eu quisesse marcar para outros alunos de uma vez só, eu poderia marcar. De repente, não há uma ocorrência de não entregar a tarefa de casa, e sim uma ocorrência de briga, por exemplo. Então eu consigo marcar mais alunos também. Então eu vou marcar aqui, no caso, só o Peter. Vou confirmar. Vou dizer a qual disciplina, em qual disciplina aconteceu essa ocorrência. Então vamos supor aqui que seja na disciplina de arte. Se eu quero que seja enviado um comunicado, que é na verdade uma notificação para os pais com relação a essa ocorrência. Vou colocar aqui sim, ou seja, eu vou gerar um cúmulo na lista de envio. Então, a partir do momento que eu utilizar esse parâmetro aqui, essa ocorrência vai para a lista de envio e fica na responsabilidade da coordenação, geralmente, efetuar o disparo da lista de envio. Já vou explicar melhor para vocês, que eu tinha comentado inclusive no vídeo anterior. E aqui, se eu quiser que o pai já consiga visualizar a ocorrência, aliás, que ele consiga visualizar a ocorrência, quando ele acessar o portal, eu mantenho aqui gravado. Aqui vocês conseguem cadastrar textos específicos, então um texto genérico para atender essa situação, mas conseguem descrever aqui algo relacionado à situação específica, tá? Essa parte de texto padrão aqui, se vocês tiverem interesse de cadastrar textos genéricos, vou pedir que vocês entrem em contato com o setor responsável pelo seu atendimento, para que seja realizada a orientação de como utilizar, como realizar, na verdade, esse cadastramento. Então, eu vou clicar aqui no gravar. Fiz a criação aqui da minha ocorrência, eu já tinha aqui a do Mike lançado, que foi que eu lancei no diário de classe, e eu tenho aqui a ocorrência que eu lancei agora para o Peter, tá? E aí, eu tenho aqui algumas situações, se eu vier aqui para o meu canto direito, então eu tenho aqui minha abreviação de situação, se eu colocar o mouse em cima aqui da cartinha, vai estar como aguardando envio, porque eu ainda não disparei minha lista de envio. Eu consigo editar a ocorrência no lapizinho, como o padrão do sistema, sempre que tem lápis, na maioria das vezes é para edição, tá? Com ressalva do questionário, mas enfim, a maioria das telas é para isso. Eu consigo ter acesso aqui ao botão de imprimir, caso eu queira fazer a impressão dessa ocorrência, e dependendo do seu nível de permissão, a excluir a ocorrência por essa tela, ok? E aí, como que eu entro, então, na lista de envio, que eu quero disparar a notificação para o responsável de que existe uma nova ocorrência, e ele precisa acessar o portal. Eu venho aqui em lista de envio, onde eu tenho, conforme eu comentei com vocês, eu tenho o acúmulo, então eu tenho a junção de todas as ocorrências que existiram aqui por data, tá vendo? Todas as que aconteceram no dia 18, relacionadas a não entregou tarefa de casa. Todas as que aconteceram no dia 18, relacionadas ao uso do celular. Então, ele vai fazendo o acumulado aqui dos alunos, tá? Para disparo de uma única vez, a partir daquela determinada data. E aí, se eu clicar aqui no botão do enviar, eu vou estar encaminhando a notificação por e-mail, para os responsáveis, informando que existe uma nova ocorrência relacionada ao aluno, que é necessário acessar o portal para verificar o ocorrido. E aqui na parte superior, aqui é a quantidade, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no número 2, eu consigo ver os alunos, né? Que estão associados a essa ocorrência. Vou retornar aqui à tela anterior. E aqui eu tenho alguns ícones que eu consigo visualizar os itens enviados, ou seja, os comunicados, desculpa, as ocorrências enviadas. As ocorrências que estão inválidas, ou seja, não foi recebido, porque o e-mail deve estar inválido. As visualizadas, ou seja, visualizou já dentro do portal, independente de estar ou não enviada, né? Então, independente se eu mandei ou não essa ocorrência por e-mail, ele foi visualizado já no portal. E se não foi visualizado, ele vai constar aqui na última coluninha, tá certo? Bem simples, bem prático. Não vou mostrar para vocês como fazer efetivamente exclusão, principalmente na parte de diário de classe, exclusão de ocorrência, porque esse vídeo, ele fica aí à disposição de todos. Mas caso vocês tenham dúvidas sobre exclusão, desativação, ou qualquer coisa relacionada a esse tema, eu peço que vocês entrem em contato com o setor responsável pelo seu atendimento para estar auxiliando vocês, tá certo? Então é isso, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, ficamos à disposição. Obrigada e até mais. Obrigada. 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 Obrigada.